Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo de novidades de Minecraft Bedrock. E no vídeo de hoje eu vou trazer aqui pra vocês todas as maiores novidades das últimas 4 betas que saíram aí nas últimas semanas, tá? Bom, vocês devem ter percebido que eu não fiz vídeos de cada uma delas, porque foram pequenas coisas, mas algumas bem interessantes e bem legais que eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Inclusive bugs chatos do passado, que estavam incomodando muita gente e que foi corrigido. Outra coisa também é que tem um bug que estava quebrando uma das farms que eu ensinei aqui no canal, que é a farm de guardia, e que também será corrigido na próxima versão oficial. Lembrando que eu estou na versão beta do Minecraft Bedrock, não é recomendado que vocês jogam na beta, porque vocês podem corromper o mundo, perder o mundo. Então, espera, aguarda a oficial pra ter mais certeza, ou na verdade, né, menos probabilidade de quebrar o mundo, porque a gente sabe como é que a mojang é, né? Vamos começar esse vídeo então? O primeiro bug que foi corrigido era o seguinte, nas versões anteriores, até a 1.16, se você colocasse aqui uma placa de pressão e uma cerca, assim ó, você conseguiria apertar a placa de pressão. Lógico, né, porque a cerca não é um bloco inteiro. Agora, ó, você consegue novamente apertar a placa de pressão, isso aqui pode ser bom pra fazer farms, como a de vaca, por exemplo, né? Você aperta aqui a placa de pressão, joga água, elas ficam pulando aqui, você dá comida pra elas e pronto. Ou melhor, deixa eu fazer uma pequena demonstração pra você. É esse sistema aqui, ó, um sistema muito simples, ali embaixo tem um ejetor aqui, ó, um ejetor com o balde de água. Quando a gente pisa na placa, ó, olha lá o que que acontece, joga a água lá e agora a gente pode procriar a vaca aqui, ó, e multiplicar elas, né? Maravilha. Agora, pra desativar, é só apertar a placa novamente. O segundo item dessa lista tem a ver com o nosso querido amigo Iron Golem, é, ele mesmo. Bom, agora, o sistema de raiva dos mobs, sabe quando o Iron Golem fica nervoso com algum mob, tipo, o zumbi começa a bater nele? Pois é. Agora, esse sistema de raiva, ele só vai ser compartilhado com outro mob, ou seja, se esse Iron Golem ficar com raiva de um mob, o zumbi, e tiver um outro Iron Golem perto dele, ele só vai passar essa raiva pro outro Iron Golem se ele realmente puder atacar o zumbi, tá? Se não puder atacar, ou seja, se ele tiver um abismo entre eles, o outro Iron Golem, ele não vai ficar com raiva. E isso vai evitar que os Iron Golems, ou que os outros mobs, né, fiquem em um loop infinito de raiva no seu mundo. Continuando a nossa lista, agora, os zumbis vão poder spawnar novamente, aqui, ó, debaixo da terra, ou seja, nas nossas cavernas. Será que a gente vai encontrar a caverna aqui, cara? Nossa, pelo ritmo, acho que a gente não vai encontrar a caverna não, hein? Realmente a gente não vai encontrar nenhuma caverna, mas o que tava acontecendo é que nas últimas versões não tava dando pra encontrar nenhum zumbi debaixo da terra, porque eles simplesmente não estavam spawnando mais. A próxima correção é pra você, que assim como eu, gosta das conquistas, tá? Se você estiver jogando offline, ou seja, sem conexão com a internet, mas fazer algo que te desbloqueie uma conquista, agora, quando você ficar online novamente, você vai receber essa conquista. Antigamente, isso não tava funcionando muito bem. E a próxima modificação tem a ver com os Loot Tables, ou seja, sabe quando você tava desbravando o seu mundo, você encontrava algum baú de tesouro, abria e não tinha nada dentro dele? Pois é, isso foi corrigido. Inclusive, é uma mudança de paridade, tá? Agora, os Loots do Minecraft Bedrock serão iguais ao Java. Agora eu te pergunto, Mojang, Loot você deixa igual, né? Mas preço de troca e o sistema de susto dos aldeões não tem, tá bom, né? Não vou nem falar sobre o topo do Nether que a gente não pode construir nele. Uma outra modificação que foi muito útil, principalmente pra mim, que faço tutoriais e que uso o comando barra fio, é que agora esse comando, ele tá mais eficiente. A performance dele está mais eficiente. Lembra um vídeo que eu fiz aí no canal, aquele vídeo ensinando as melhores dicas pra pegar Netherite? Se você não viu, ele vai entrar aí agora. Inclusive, eu recomendo que você veja que ele tá bem legal. Pois é, nesse vídeo eu tive que usar o comando barra fio e demorou bastante, tava demorando bastante para eu poder sumir os blocos. Vou dar um exemplo pra vocês aqui, ó. O comando barra fio, pra você que não sabe, eu consigo selecionar uma área. Então, aqui, ó, eu vou pegar dessa coordenada aqui até essa coordenada aqui, ó. E eu consigo preencher essa área com o que eu quiser. Vamos supor que eu quero preencher essa área com água, water. Então, eu vou colocar aqui, ó. Pronto. Que a gente preencheu com água, né? Então, esse comando é muito útil, principalmente para tutoriais. E agora, ele foi melhorado. Agora, pra ir pra 1.16.20.53, a gente precisa ir lá para o Nether. Maravilha, chegamos. E agora, a gente precisa encontrar uma Bashan pra próxima modificação. Bom, a próxima mudança tem a ver com os porcolinos e o porcolino bruto. Conhecido também como piglins e brutes. É que agora, eles podem spawnar com itens encantados, né? Eles só spawnam com itens de ouro. Então, agora, eles podem ter espada, capacete e machado encantados também. Não que sirva pra muita coisa, né? Mas, na verdade, vai servir, né? Pra resistir mais a você e pra bater mais forte em você. Então, é melhor você estar preparado pra poder lidar com eles. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas você consegue retirar as armas, tanto dos brutes, ou seja, dos porcolinos brutos, ou dos porcolinos. É só você fazer eles gastarem as armas deles até ela quebrar, né? Isso também pode ser feito com o Vindicator, tá? Bom, agora, quando eles quebram essa arma, a animação dos braços deles estão mais certinha, né? Eles, sem nada, estão mais certinhas porque, mesmo sem arma, parecia que eles estavam usando a arma. Tava meio estranho. E a próxima modificação, pra mim, é uma das melhores dessa lista. É que, agora, pra você que joga em multiplayer e servidor, de acordo com a Mojang, o bug das skins foi corrigido. Por quê? O que acontecia? Quando a gente tava jogando em servidor, isso acontecia a todo momento. Você colocava uma skin, passava um tempo, e a sua skin mudava pra uma outra pessoa, e essa pessoa também passava a skin pra você. Às vezes, também, todo mundo ficava com a skin de Steve, e ninguém ficava sem skin, né? A skin ficava perguntando aonde ela estive. Mas, basicamente, esse bug foi corrigido, tá? E, finalmente, agora, nós vamos poder jogar corretamente com a nossa skin nos servidores. E, agora, sim, a gente chegou na 1.16.100.50, a última beta lançada. Bom, agora, aqui, perfil, conquistas, você consegue ver as suas conquistas, só que isso foi modificado pra ficar mais bonito, digamos assim, né? Como eu tô na beta, tem várias conquistas aqui que estão em inglês, né? Mas, assim que sair a versão oficial, vai tá tudo em português certinho. E, olha só, o que é legal é que ficou mais bonito e mais fácil de você ver as suas conquistas, aquelas que você falta ali pra você desbloquear as coisas, né? Como a 1.16 adicionou esses emotes, né? Essas dancinhas, esses movimentos, essas animações. Agora, você vai conseguir ver de uma forma mais clara, também, qual que é a conquista que você precisa de obter para liberar aquele emote, né? Ou seja, aquela recompensa pra adicionar lá no seu jogador. Inclusive, uma outra coisa, também, que foi modificada nessa versão, essa skin aqui é muito engraçada, tem a ver com os emotes, né? É que, olha, é que agora você não vai poder mais equipar o emote se você já não tiver liberado ele. Agora, uma modificação é o seguinte, quando você tem um Wither ou um Ender Dragon que tem o nome dele modificado, ou seja, você spawnou ele com outro nome, pra fazer isso você tem que usar um comando, né? Em vez de mostrar Ender Dragon ou Wither na vida dele aqui em cima, vai mostrar o nome personalizado dele, ok? E, por último, um bug que a gente estava enfrentando bastante, principalmente nos Realms, é que quando você abria uma Shaker Box e você estivesse em cima dessa Shaker Box, em um mundo multiplayer, ou seja, com alguns dos seus amigos, não necessariamente precisa ser no Realms, pode ser em servidor, ou quando você estiver abrindo o seu mundo pra uma outra pessoa, o seu amigo, ele era desconectado do jogo, tá? Todo mundo que estivesse perto era desconectado do jogo, e isso finalmente foi corrigido. Então é isso com essa skin zoada que eu finalizo esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado das últimas atualizações. Não foram grandes mudanças, mas é sempre importante trazer aqui pra vocês, manter vocês atualizados, e é por isso que eu faço esses vídeos, né? Então, se você gostou, deixa aquele like. Se você não conhece o canal ainda, seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Se inscreva aqui no canal, eu faço vídeo de Minecraft Bedrock, aventuras, tutoriais, redstone, construção, vídeos de entretenimento e muito, mas muito mais coisas que estão vindo por aí. E antes de continuar, eu gostaria muito de agradecer ao Guilherme Mordor, ao Cris, Mr. Sono e também ao Napoleão Play, por ter virado membros desse canal, acreditado nessa comunidade e nos auxiliado nessa jornada, tá? Agora a gente tá em busca de um editor pra deixar esse aqui cada vez mais sensacional, pra eu conseguir focar na criação de conteúdo, ter vídeos mais bem editados, pra gente conseguir progredir aqui no YouTube, e é claro, trazer cada vez mais conteúdo sensacional pra vocês. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, agora sim, até o próximo amanhã, às 11 horas. Um abraço e fui! Um abraço e fui! Um abraço e fui! Um abraço e fui! Um abraço e fui!